Quem tem fé em Deus tira o pé do chão Milhão Noites, o Moral de Maicaba Tu quer dormir de noite? Não consegui dormir Elzonídeo nos ouvintes Amor e soca, bem-a Tu quer dormir de noite? Bota as duas mãozinhas pra frente agora e soca gostoso E Amor e soca, 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 soca E Amor e soca, bica, 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 bica E Amor e soca, 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 soca E Amor e soca, bica Puxa só, Juveno Tu quer dormir de noite? Não consegui dormir Elzonídeo nos ouvintes Amor e soca, bica, 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 bica bica, bica, bica Sonca, sonca, sonca E amor e sonca, rica, rica Pessoal que torce pro Flamengo Pessoal que torce pro Curitiba Tira o pé do chão Eu quero dormir de noite Não consegui dormir Eu quero dormir de noite E amor e sonca E amor e sonca E amor e sonca E amor e sonca Soca, 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 soca Amor e sonca, rica, rica, rica Tô querendo dormir Mas eu não consigo, a Muriçoca vem e vem ficar no meu rio Aí, tá chegando, consegui te ouvir, mas eu tô na merda Aí, agora sim, deixa rachar, bota pra rachar E a Muriçoca, soca, soca, soca Aí, eu gosto assim, quando racha, eu gosto A Muriçoca, deixa rachar, é Pica, 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 pica E a Muriçoca, tudo nosso web E a Muriçoca, fica, pica Puxa o sol, meu web Vai, vai E a Muriçoca, fica, pica, pica E a Muriçoca, fica, pica E a Muriçoca, fica, pica Puxa o sol, 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 o sol. O que é isso?